Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Mercados sobem, mas com o pé bem próximo do freio. Investidores desconfiam que a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, Nicolás Sacosy, não vão discutir amanhã o tema da criação de um bônus europeu ou eurobônus como uma das soluções para a atual crise da dívida da zona do euro, o que gera bastante incerteza entre os investidores. Ibovespa no azul, na máxima das primeiras horas de pregão, o principal índice da Bolsa subia 1,6% aos 54.376 pontos. No ano, Ibovespa cai 27%. Temporada de resultados, Marfrig fechou o segundo trimestre do ano com prejuízo líquido de R$ 91 milhões. No mesmo período do ano passado, houve lucro de R$ 104 milhões. A empresa classificou o atual cenário global como desafiador. A segunda maior produtora de carne da América Latina busca um corte de custo significativo no segundo semestre. A afirmação é de Marcos Molina, presidente da empresa. Outro frigorífico, outro prejuízo. Prejuízo. Minerva registrou prejuízo de R$ 3,4 milhões, uma queda de 54% em relação ao prejuízo do mesmo período do ano passado. Ações ordinárias do Minerva sobem neste pregão e no ano a desvalorização é de 17%. Já a Hipermarcas encerrou o segundo trimestre do ano com lucro líquido de R$ 53 milhões, um aumento de 19,4% em relação ao mesmo período de 2010. Receita líquida foi de R$ 936 milhões, 25% a mais, na mesma base de comparação. A empresa também anunciou recomprar até 9,5% de suas ações em circulação no mercado em até um ano. Aliás, segue também uma verdadeira temporada de recompra de ações. Hoje, a Telesp anunciou a recompra de 10% de suas ações ordinárias. Hipermarcas, ALL e GP Investimentos também anunciaram a recompra de papéis. E mudando de assunto, além de usar a Lite para entrar na usina de Belo Monte, a CEMIG também estuda adquirir uma participação direta na sociedade e, com isso, ter ao todo 10% do empreendimento. De acordo com o jornal Valor Econômico, a estatal mineira deve comprar os 5% que estão hoje nas mãos da OAS, Queiroz Galvão e Lite. Se fechar a sociedade, a CEMIG vai se comprometer com um investimento da ordem de R$ 3 bilhões. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em Exame.com. Eu volto logo mais na segunda edição.